Boa tarde, meu nome é Pedro, com quem eu falo. Oi, Pedro, é o Luiz falando aqui, tudo bem? Oi, Luiz, como que eu posso ajudar você? Deixa eu te falar, eu tava no aplicativo de vocês aqui, aí fui tentar mexer e o saldo travou, agora tá bloqueado. Tá certo, eu vou precisar de alguns dados seus aqui. Tá, tá certo. CPF é 3749? Não, na verdade, não é seu CPF, não. É seu Instagram. Do meu Insta? É... Tá, é... Mas por que exatamente que vocês querem isso? Eu tô vendo aqui que pelo seu perfil, Luiz, o prazo de resposta, ele fica entre 80 e 90 dias, tá? E pode ser que a gente nem consiga resolver, Luiz. Como assim? Você tá flapado no Instagram, Luiz. Se ninguém te disse isso, eu tô te falando agora. Sua última foto foi em 2019. Foi um pôr do sol com a hashtag gratiluz. Aí você tem aqui umas 15 fotos numa mesma posição, dando bom dia e o único comentário da sua tia, provavelmente aqui a irmã da sua mãe, que tô perguntando como é que tá a sua mãe. Então não adianta pra gente. Desculpa, vocês só ajudam famosos, é isso agora? É gente famosa, é subcelebridade, influenciador. Qualquer um que tem o potencial de expor a gente. Por exemplo, ó, mas por curiosidade, tô compartilhando com o senhor. O Felipe Neto ligou esses dias reclamando do nosso layout. Mandamos na hora um gerente pra lá que mamou o pau dele. Eu posso expor vocês também, se eu quiser, sabia? Mas vai expor pra quem? Pra teus 15 primos que eu vi aqui que você tem, Luiz? Tu tá fudido, Luiz. Essa é uma verdade que talvez ninguém ainda tenha te dito. Pelo amor de Deus, é uma coisa chula. É assim, agora eu falo de educação. É, mas eu vou gastar minha educação com você por quê, Luiz? Você tá me entendendo? Você posta uma coisa e não dá nem 20 visualizações. Sim, mas daí eu faço o quê? Eu deixo o meu dinheiro com vocês aí, é isso? Não, você vai pegar seu dinheiro de volta, assim. É só você fazer uma thread no Twitter. Thread? O que é thread? Então, você vai contando toda a história que o senhor passou com a gente aqui no Twitter, né? Ah, que me prejudicaram, que usaram de palavreado chulo. Aí sim a gente começa a tentar resolver isso pro senhor. Tá, e vocês me ajudam? Não, ajuda não. A gente espera viralizar. Aí sim o senhor vai preencher todo um documento e a gente começa o processo de ajudar o senhor de alguma maneira, entendeu? Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. Como é que vocês tomam uma atitude baseada numa métrica supérflua dessas? Eu vou processar vocês. Não, 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 não. Processar não. Eu vou ajudar o senhor. De igual maneira eu consigo ajudar o senhor, então, aqui. Sério? Não, filha da puta. Ajudar o caralho, vai catar seguidor. Tomar no seu cu. Manu Garvasse, é você, meu amor? E aí, eu vi que você tava tocando aqui. Tava com a ligação com um idiota aqui. Me fala, o que você tá precisando, minha linda? Manu, Manu, antes de você tá gritando, recebeu as flores que a gente mandou? Isso já é um outro setor, mas eu vou resolver pra você, tá bom? Sim, aconteceu com o Thiago York, a gente mandou um carro. Entendeu, Manuzinho? É, não muda nada. Esse pacote que chegou pra Bruna Marquezine de presente, é assim, foram sete dias na Antártida. Ela tá passeando por lá ainda. Ok, a partir do momento que cortam sua luz, a gente já pode conversar. Eu tenho um amigo na light. Sim, não grita, deixa eu te... Me perdoa, Manu, mas isso aí já é com a Sky. Bye.